Ah, Natal. Aquela época de reunir com a família, escutar a piada do epaveu pra comer e se perguntar por que diabos todas as decorações envolvem neve quando tá um calor de mil graus lá fora. Pra quem estuda ou trabalha, marca um período de descanso, por mais curto que seja, uma chance de recuperar as energias antes de voltar a sofrer nas garras o capitalismo. A não ser, é claro, que você seja eu e decida fazer presentes à mão pra sua família inteira duas semanas antes do evento. Em minha defesa, eu tinha planejado fazer tudo bem antes. Eu cheguei até a fazer algumas coisinhas pequenas, aqui ou ali, mas o tempo foi passando, outras prioridades aparecendo, barabim, barabum. Outro duas semanas pro Natal. E eu não tenho quase nada pra um. A prova da minha disfunção executiva é que esse vídeo vai sair bem depois do Natal. Enfim, por sorte, eu tinha pelo menos feito um planos. A maioria ia ter que ser alterada, já que faltava pouquíssimo tempo e eu entrei no modo speedrun, mas já não começo. Eu passei uma boa parte do tempo no presente da minha irmã. Era um caderno, barra livro, feito à mão, e apesar de não ser necessariamente difícil, foi bem trabalhoso. Eu já tinha um design feito pra capa, então eu fui direto pra costurar as páginas. Eu usei folha sulfite mesmo, já que era o que eu tinha e eu dificilmente gasto dinheiro quando eu vou fazer projetos. Eu dobrei algumas dezenas de folhas, dividindo elas em grupos de cinco. Eu dobrei elas juntas, pra que elas ficassem mais rentes e mais fáceis de costurar. Depois disso, eu furei cada uma das páginas com uma agulha, seguindo as medidas que eu tinha marcado pra costura. Eu coloquei as folhas embaixo de uma pilha de livros e cadernos, já que eu não tenho uma prensa pra encadenar. Eu esqueci disso por um tempo e as folhas ficaram ali praticamente por um dia inteiro. E aí foi só costurar. Eu usei o único método de encadenação que eu conheço, com uma linha que eu achava que combinava com as cores que eu defini pra capa. Mas eu não vou entrar em detalhe, porque isso não ia caber no vídeo, que já vai ficar bem grandinho. Eu não me preocupei tanto assim com não amassar as folhas, já que elas iam ficar sob pressão depois e ficar mais retinhas de qualquer forma. A pilha de livros ataca novamente! Yeah! Enquanto as páginas ficavam lá na pressão, eu fui cortar alguns pedaços de papelão pra fazer a capa. Depois eu me arrependi de não ter colocado nada embaixo pra proteger a mesa. Mas tudo bem, esse é um problema pro meu velho do futuro, que no caso sou eu que está falando isso agora. Depois disso eu passei estilete na curva, que seria pra ser o dorso, porque eu queria que ficasse com um efeito arredondado, de livro mesmo. E eu cortei um pedação de um tecido que eu achei aqui em casa. A textura era bem gostosa e parecia boa pra pintura. Eu correlei ele no papelão com cola branca mesmo. Eu pressionei o tecido com tudo que eu pude, tentando evitar formar bolhas. E foi até que com sucesso, algumas bolinhas só formaram. Depois disso foi duas horas e meia de pintura com tinta óleo. Eu queria fazer uma capa bem caótica que representasse a mente da minha irmã. E eu usei uma cola misturada com tinta óleo e uma espécie de verniz pra forçar a pintura a secar mais rápido. Não tinha como deixar a tinta secar no tempo dela. Eu me diverti bastante pintando e cada um dos bagulhozinhos que ficaram significavam alguma coisa pra mim ou pra minha irmã. Eu não sei se ela pegou todas as referências, mas foi interessante pensar em todas elas no desenho e na hora da pintura. A minha ideia original era colocar todos os presentes em um vídeo. Mas foi esse presente em específico que fez eu perceber que não ia dar certo. Porque muitos projetos eram ambiciosos demais. Mas eu acabei em um vídeo muito grande e mesmo o timelapse mais acelerado que eu conseguia era grande demais pra dar um único vídeo. E ia ser tipo um filme meu fazendo os livros e presentes e etc. Enquanto eu tava pintando essa capa, eu entrei em hiperfoco. E é algo bem irônico, dando o contexto de que esse desenho foi inspirado nas conversas que eu e minha irmã temos sobre o TDAH. Já que meus pais tiveram todos os filhos neurodivergentes. A gente costuma fazer várias piadas e sofrer em conjunto com a disfunção executiva. Mas uma coisa que aparece bastante nas nossas conversas são as características benéficas do TDAH. E a criatividade e ideias absurdas que vêm com isso. Essa é a essência dessa peça. Porque o lance de mentes incontroláveis que inspirou todo o pretexto é justamente ter uma mente que nunca para quieta. E tá sempre tendo várias ideias brotando e fluindo. E uma levando a outra sem parecer algo ruim. Porque muitas pessoas se assustam pela ideia do movimento do TDAH. E pode ser bem ruim quando eu sair do controle. Mas eu acho fantástico poder ter uma cabeça que tá sempre cheia de mundos inteiros. Eu diria que o design original foi passando por muitas mudanças enquanto eu tava pintando. Porque eu tive que adaptar muito da peça pro tecido que eu tinha em questão. E também pra composição e pras cores que eu tinha na hora. Os negocinhos que eu coloquei no design original pra aprender. Que eu não sei o nome, mas são aquelas fitinhas. Foram coisas que eu tive que abrir mão também. Porque o material que eu tinha em questão não seria muito bom pra fazer esse tipo de coisa. E, de novo, eu não costumo gastar dinheiro pros meus projetos. Eu costumo usar o que eu tenho em mão. E eu também não tinha tempo pra ficar fazendo mirabolantes ideias e gambiarras pra tentar fazer isso funcionar. Eu acabei tendo que cortar muito desse processo. Então, alguns momentos do time-lapse vão pular subitamente. E é porque era só muito grande. Mas eu acabei tomando algumas decisões durante o processo. Como eu movi o cachorrinho que tinha no desenho pra outro lugar. Porque eu não acho que ele se encaixaria bem ali. E eu mudei alguns dos desenhos feitos à mão pra eles se encaixarem melhor. Mas, no geral, ficou bem parecido com o que eu tinha em mente. E saiu algo bem coerente com o que eu tava imaginando. Provavelmente porque era uma coisa que eu tinha imaginado muito claramente. E o rascunho original, com certeza, ajudou bastante. Quando eu faço algo sem ter um plano bem definido, as minhas expectativas acabam sendo destruídas. E muitas vezes é porque eu não tenho uma ideia clara em mente. Eu provavelmente não vou aprender nada disso. Porque não importa quantas vezes a vida me bata. Eu sempre escolho ir direto pra ação no lugar de fazer um planejamento decente. Mas eu acho que é a maior prova possível que eu poderia ter. De que eu deveria fazer isso mais frequentemente. Obviamente isso não quer dizer que nenhum tipo de acidente ou imprevisto aconteceu. Até porque sou eu fazendo. Então, obviamente, alguma coisa ia acontecer. E nesse caso foi principalmente um pincel que eu deixei cair dentro da cola. E eu ainda não recuperei ele. E algumas partes da mesa que foram de base. No futuro eu devia, provavelmente, pensar em precauções mais efetivas na hora de fazer as coisas. Mas parte da diversão é a bagunça que acaba acontecendo durante o processo. Então, eu não sei se eu vou aplicar isso de alguma forma. Eu vivo pelo cabo. O que eu posso dizer? Uma coisa que eu usei e abusei enquanto eu tava pintando essa capa foi de escutar músicas e vídeos e podcasts enquanto eu tava pintando. Eu gosto muito de escutar coisas, no geral, quando eu tô pintando. E eu também não consigo só escutar coisas. Então, de uma forma ou de outra, pra não ficar entediada com a única dessas duas coisas, eu faço as duas ao mesmo tempo. E eu sempre acabo ficando bem feliz com o resultado. Porque eu entro em um espaço bem aconchegante e interessante, que faz eu ficar horas ali. Eu escutei uma quantidade absurdamente grande de músicas. E eu também escutei muitos e muitos vídeos que não precisavam que eu acompanhasse eles visualmente pra entender. Eu não escutei nenhum audiobook. Só que não é uma coisa tão interessante assim de escutar. Porque é difícil achar um audiobook gratuito que não tenha uma voz robótica. É extremamente irritante. Então, é. Aí, essa tá a minha dica pra desenvolvimento artístico. Fique viciado em algum tipo de podcast. E comece a desenhar pra você poder fazer alguma coisa enquanto você escuta o podcast. Você vai ficar surpresa com a quantidade de coisas que você vai ter feito no fim de um episódio. Eu escrevi a frase do design com alguma dificuldade. E eu fiz um contorno nos desenhos da capa com a mesma cor das letras. A parte do contorno não vai estar em câmera, porque eu esqueci de gravar. Mas foi um processo bem simples de realmente só contornar os desenhos. Porque eu não tinha gostado de como eles ficaram sem line art pra acentuar eles com o fundo. Durante todo o processo de pintura, eu tava tremendo como um pincher. Eu não sei o motivo. E, por causa disso, foi um pouco estressante. Especialmente nessa parte de escrita em si. Porque, às vezes, eu queria fazer uma certa linha. E ela saía tudo torta. Porque eu não conseguia fazer a minha mão ficar estática. Eu acabei conseguindo escrever no fim das contas. E foi de uma forma meio improvisada. Porque a primeira tentativa deu muito errado. E eu tive que usar a ajuda de um papel pra manter as bordas retinhas o máximo que eu pude. E essa é a capa. Tadã! Nisso, eu também colei pedaços de color set, que eu cortei no formato de folhas A4, no miolo do livro. De forma bem levinha, pra não curvar as páginas e fazer as folhinhas que iam grudar o miolo com a capa. Eu pintei umas firulazinhas no dorso do livro, pra dar um pouco de sabor. O design foi bem baseado em livros de coros antigos. Então, as linhas eram meio que uma obrigação. Isso, é claro, também foi feito de tinta misturada com cola. Mas no caso era tinta de tecido, que eu não queria que acabasse. Eu colei as páginas rosas na capa do livro. E eu passei uma camada de mais de cola na capa, pra garantir. Daí, fui usar o papelão e papel que tinha, pra fazer uma embalagem bonitinha, imitando um toca-disco. Vamos à sequência de construção! Apesar de não ser perfeito, o resultado final me deixou muito, muito, muito feliz. E eu me surpreendi bastante com a forma que ele ficou... Eu acho que foi, tipo, uma das coisas mais bonitas que eu já fiz. O livro em si ficou desse jeito, e eu também fiquei muito orgulhosa dele. Eu achei que ele ficou uma gracinha, e ficou exatamente como eu tinha imaginado que ele ia ficar. Voilá! Envolvi o livro em papel seda, e ele tava pronto pra troca de presentes. Isso encerra a aventura do primeiro presente, que era o da minha irmã. E eu fiquei muito feliz com o jeito que ela terminou. Enfim, foi isso. Eu agradeço muito por todo mundo que assistiu até aqui. Não olhe pra trás. Fui! Fui!